O que for de futebol? O que você faz? Estou de Brasília. Estou de Brasília. É muito Brasília, é muito Brasília. A nossa vida está no Brasil. Estou de Brasília, né? Estou morando no monte. Eu estou de Brasília. Eu estou de Brasília. Podia perguntar aqui se a questão do verdade na minha cara vai lá naquela Brasília, mas vai lá na Brasília, mas vai lá na Brasília, mas vai lá na Brasília. E quanto tempo na música? Olha, eu ouvi uma família de músicos, então, eu posso fazer desde que nasci. Já nasceu um tempo no São Paulo? Já nasci. Ou a família tem outra vergonha de musical? Olha, estamos recente de parte da nossa família, o livro geralmente é 15 a fecha, já ou não está, não está na raça. Mas eu tenho de uma família que foi estruturada dentro do rosto, e lá eu conheci a música, lá eu conheci tudo, eu realmente conheci a minha vida. E é assim, nós estamos fechados. E por falar em música, eu quero mandar um abraço para uma dupla que eu conheci hoje, Verão e Ventaria. Uma dupla sertaneja, ó, parabéns pelo trabalho de vocês que estão ouvindo lá no carro, ó, foi muito bom, viu? Um abraço para vocês. Olha, quem está se acompanhando aqui do Cabaco? Aqui é o Pedro do Cabaco. É o Pedro do Cabaco, viu? E o Pedro do Cabaco está aí. Ah, tem um pouquinho de detalhe, viu? Ela é noiva do TV. É, tá que tá meio ó, tá lá, tá bem cuidada, bem protegida, quer ver com essa ponte. Dá pra ir a gente, entendeu? Faz o seguinte, vamos cantar mais um, depois vamos dar telefone para contactos, o show, o Maxlapats, para se apresentar e contratar, meioいくristo, e deve abernonça. E aí 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 E aí